RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Decore há aproximadamente um mês a campanha de pulverização intradomiciliar de luta contra o baldismo, desenvolvida pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Luta contra o Baldismo, PNLT, com o objetivo de travar o aumento da doença em São Tomé e Príncipe. A equipa de reportagem de RSTP, A Voz do Povo, acompanha os trabalhos da equipa de pulverização na localidade de Água Porca, no Distrito de Água Grande. Qual é o balanço que faz da adesão das pessoas em comparação com outras campanhas que já se fez? Sim, o nosso trabalho foi o início no dia 23 de maio, na comunidade de São Gabriel, onde aproveitamos a sua excelência, seu Prime-Ministro, que reside lá, para também fazer um apelo à população, para aderirem um pouco à pulverização. Fizemos todo o São Gabriel, já passamos para o Reboque, todo o Reboque, Ponte de Graça, Vila Fernanda, Fundação, e estamos agora em Avaporto. Fazendo o balanço desses 23 dias aproximadamente, acho que o balanço para nós é um bocado positivo, estado positivo, porque estamos tendo um pouco de aderência, um pouco de aderência. Nós gostaríamos que isso continuasse assim, as pessoas abrirem a sua porta, aderirem à população, porque é uma doença que todos já conhecemos, e o governo vem lutando bastante para ver se a gente conseguisse eliminar esta doença, até que já tivemos uma meta, que era até 2025, ir dedicado na totalidade do paludismo, mas com o caso que tem surgido neste último tempo, já comprometeu essa eliminação. E para isso é de apelhar a toda a gente, abrir a porta, aceitar a publicação, porque é um trabalho que nós estamos a fazer praticamente grátis com a população. Quem nos paga só é o estado, e a população não tem nenhuma contribuição com o nosso trabalho. Então, abrir a porta, aderir, quem não estiver disponível no dia que a equipa estiver a passar no local, o meu número é 90-53-98, ou a pessoa pode, através de ser nacional de menina, informar e nós passaremos em qualquer momento que for para pulverizar as casas que ficaram para trás. Este ciclo de pulverização acontece em uma altura em que tem-se registrado um aumento de casos de paludismo no país associado a um surto de dengue. Por isso, as autoridades apelam à colaboração da população. Nós anteriormente estávamos na luta contra o paludismo, e surge outra vez que é o dengue. E se não houver a colaboração de todos, a colaboração de todos, quer dizer que nós não conseguiríamos eliminar na totalidade essas causas. Quer dizer que a pulverização agora tem mais um papel importante, que é colaborar para a eliminação dos muitos mosquitos que transmitem o dengue. Nós temos o problema que era o paludismo, já estamos acostumados e já começamos a ter uma meta, para eliminar o paludismo. Quer dizer que agora nós temos também dengue, exige uma atenção redobrada dos técnicos e da população. Sim, sim, porque o dengue é um mosquito que atua só de dia. É só de dia. Nós estamos em combate contra o paludismo. Se a paracidémica quer dizer que o nosso serviço tem que ser redobrado. É redobrado e nós, por exemplo, a nossa equipa no terreno com muito esforço, e nos lamentamos muito, por exemplo, nas comunidades em que nós já passamos, há outras que não aderiram, nós lamentamos muito por esse caso, porque para a eliminação destas duas doenças tem que ser com contribuição de todos. Com contribuição de todos. Aceitar a aposição. E outro apelo que eu queria fazer à população é que os mosquitos que transmitem o dengue, não é o mosquito que veio. Os mosquitos já existem. O que não existia era pessoas afetadas. Agora, a pessoa ficou com esse tabu na cabeça que alguém trouxe mosquitos e esse mosquitos... Não, a nível de mosquitos em Santo Mestre nós temos três espécies de mosquitos. E o que transmite o paludismo é o AIDS. Também o mosquito que já existiu, existe em Santo Mestre. Agora, como não havia ninguém com a doença... Nós exportamos muitas partes para ver a transmissão. Exatamente. E agora que surgiu alguém com isso, e está-se a propagar agora. Porque a melhor maneira de a gente eliminar o paludismo no meu adentro é com a pulverização. Esta moradora abriu as portas de sua casa aos agentes pulverizadores e recomendou à população a fim de colaborar para o sucesso da campanha. O meu apelo é que as outras pessoas façam como eu. Abrem as portas, porque a pulverização é o bem para a população. E se nós realmente queremos acabar com o paludismo, e agora nós ainda temos a questão de dengue, então a melhor forma de nós combatermos essas doenças é aceitando a pulverização. E também não só, não é? Usar o mosquito e dormir debaixo do mosquito impregnado. A campanha de pulverização interdomiciliar de combates ao paludismo teve início em 22 de maio e veio percorrer todos os distritos de São Tomé e a região autônoma do Príncipe. Reportagem de Jornal de Neves, imagens de Jornal dos Santos, RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.